Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, caros colegas, deputados. A apreciação do decreto-lei requerida pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda traz ao debate parlamentar a educação inclusiva. O paradigma da escola inclusiva, internacionalmente consagrado desde 1994 na declaração de Salamanca e reiterado em Lisboa em 2015, promove essencialmente o princípio da equidade educativa, estabelecendo uma sociedade que vê, na diferença de cada indivíduo, um valor em si mesmo. Uma sociedade onde o Estado está comprometido em criar condições e garantir apoios que assegurem a todo e qualquer aluno, independentemente das suas condições, a resposta no âmbito de um projeto educativo comum, que necessariamente tem de ser plural para poder ser inclusivo e equitativo. Reforça o papel das escolas regulares como meio de combater atitudes discriminatórias, de construir uma sociedade inclusiva e de alcançar a educação para todos. Neste contexto, em linha com um projeto iniciado nas anteriores legislaturas e continuado e concretizado na atual, portanto que tem mais de dois anos, Sr. Secretário de Estado, foi publicado o novo regime jurídico da educação inclusiva, com o qual o PSD globalmente se identifica. Dito isto, e sendo certo que a mudança de paradigma acarreta naturalmente dificuldades de implementação, o PSD não pode deixar de salientar que é hoje claro que o Governo não acalculou devidamente as condições de operacionalidade do diploma, quer pelos atrasos verificados na publicação e o respectivo manual de apoio, quer pelo acréscimo de burocracia nas escolas, quer pela falta de recursos para dar resposta ao acompanhamento em contínuo das medidas, quer pela falta de formação e de boa informação que conduz a situações de experimentalismos. É fácil colocar no papel, é difícil implementar, este diploma pressupõe uma mudança estruturante para a sociedade, sendo notória a falta de apoio para a sua implementação. Aquilo que neste momento se verifica é que as escolas não têm meios nem recursos para cumprir a legislação, algo que o PSD tem vindo sistematicamente alertar e a denunciar. O PSD está ciente do enorme esforço que escolas, professores, funcionários, alunos e famílias têm feito diariamente para ultrapassar situações de carência absolutamente dramáticos e agradece a todos os profissionais e a todas as comunidades educativas. É para o PSD claro que terá que haver simplificação de processos, menor dispersão de medidas, maior clarificação e mais recursos. Por isso, num espírito construtivo, apresentamos propostas de alteração em que clarificamos a constituição das turmas, no pressuposto que devem ser as escolas a determinar a sua dimensão, como o PSD defendeu e defende, nas iniciativas que apresentou e que foram chumbadas. Reforçamos a importância das medidas preventivas universais, designadamente a possibilidade do apoio tutorial preventivo e temporário. Realçamos a possibilidade de mobilizar recursos da comunidade para garantir uma efetiva operacionalização. Impomos celeridade nas respostas do Ministério às necessidades sentidas pelas escolas. As propostas que apresentamos têm como único propósito suprir as necessidades e potenciar valências e aspirações de todos os alunos e famílias na perspectiva de uma vida adulta, autónoma e com qualidade. Sabemos que não basta apregoar inclusão, é preciso praticar inclusão. Vou concluir, Sr. Presidente. Não basta a escola dizer-se inclusiva, é preciso garantir condições para que o seja. E mais do que ter um contexto de sala de aula inclusiva, estamos a lutar por uma sociedade inclusiva. Obrigada. 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 Obrigada.